Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de dar continuidade à minissérie Guerras Secretas Mundo de Batalha nº 3, lançada em janeiro de 2024. Se você não viu a última edição e perdeu Peter e Johnny sendo atacados pelo Duende Macabro e Electro, dois inimigos da Terra que surgiram repentinamente no mundo de batalhas, sugiro que assista a playlist com as duas primeiras edições que deixei na descrição. Pessoal, agora é aquela hora em que vocês podem ajudar o trabalho com seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. E sem mais demora, bora para a história! A edição começa com o ataque do Homem Absorvente ao Homem-Aranha. Ele afirma que o Cabeça de Teia está do lado errado, pois agora ele é o herói, o sujeito que vai salvar a humanidade. E tudo que ele tem que fazer é matar o Aranha e seus amigos. Peter acha que ele está completamente maluco, porque o Bionder se foi e não há mais prêmio a receber. O vilão responde que nunca se importou com o Bionder ou seu prêmio idiota. A única coisa que importa é ele mesmo. Se o Homem-Aranha viver, ele morre. Uma conta bem simples até para a Kriel. Peter tenta convencê-lo de que não é bem assim. Se trabalharem juntos, podem encontrar o caminho de volta para casa. Nesse momento, as entidades cósmicas observam a situação e comemoram, pois finalmente o experimento está nos trilhos. Graças às suas intervenções, agora os vilões acreditam que são a única esperança para a sobrevivência da humanidade. O Homem-Absorvente tenta fazer Peter entender que não haverá nenhum lar para voltar se eles falharem. O Falcão pergunta ao Duende Macabro do que diabos o Homem-Absorvente está falando. Mas o Duende afirma que não sabe, já que é apenas um gênio do crime e chegou atrasado nessa festa. Ele ainda está confuso, mas já percebeu que um extraterrestre com poder onipotente os arrancou da terra e criou esse mundo misturado. O Duende Macabro vai ficar ao lado daqueles com as maiores armas e espera que eles ganhem. E com uma granada fantasma, ele aprisiona Sam Wilson em um tipo de balão. O Homem-Aranha percebe que o Falcão está numa enrascada e a única coisa que Peter consegue pensar é em usar Sam e sua prisão como escudo para o próximo ataque do Homem-Absorvente. O que se mostra uma ótima solução. Perto dali, Electro castiga o Homem de Gelo com um novo artefato em sua cabeça que transforma sua eletricidade em construções sólidas. O vilão está empolgado, ele nunca sentiu tanto poder em sua vida. As entidades criaram uma ilusão de paridade entre eles, mas ela não é verdadeira. Por isso, o Barão Zemo pede que Electro continue atacando, pois o destino da humanidade depende deles. É difícil de acreditar, responde o Tocha Humana, que vem ajudar Bob. Até para Zemo, parece um conceito inesperado, mas não parece mais estranho do que um mundo de batalha alienígena. Zemo admite que seus motivos têm interesses próprios, já que para governar a Terra, precisa existir uma Terra. Enquanto mira um canhão e dispara uma rajada improvisada de adesivo X na direção do Tocha, ele pergunta se realmente são heróis, então estariam dispostos a morrer para salvar toda a humanidade. Johnny não responde, pois neste momento está imobilizado e despencando do céu. Simultaneamente, o Demolidor pergunta ao Constrictor o que ele pensa sobre essa questão de salvar a humanidade. Certamente, é algo além do que ele está acostumado a lidar e executar. Como um mercenário, ele trabalha em ambos os lados. Ele viu pessoas boas fazendo coisas ruins por boas razões, e pessoas más, fazendo coisas boas por motivos ruins. Enquanto desvia de mais um ataque, Peter se desculpa, mas ele não pode confiar nesses caras. Até porque, se o Beyonder mudou as regras, ele deveria ter avisado os heróis também. A massa de Krio faz um prédio desabar, mostrando que há sobreviventes se escondendo. Vendo uma ótima oportunidade, ele pega as criaturas e começa a jogá-las contra os heróis. E como sempre, o Aranha evita o pior com sua agilidade, salvando o Métio e a criatura. Uma coisa que chama a atenção das entidades é que percebem que Peter sempre coloca o bem-estar de outras pessoas acima do seu. Eles acreditam que isso é uma falha e que um dia pode ser fatal. No entanto, eles ainda não têm certeza se isso pode ser realmente uma fraqueza ou sua maior força. Aproveitando a distração do herói, Constrictor agarra Peter com seu chicote e o joga violentamente contra a parede. As entidades pensam que o experimento está prestes a terminar, já que sua cobaia primária parece relutante ou incapaz de se defender. E agora, nas mãos do Homem Absorvente, parece que o herói vai encontrar seu fim. Um pouco distante do campo de batalha, Johnny se recupera do ataque de Zemo. Ele foi envolvido pelo adesivo X, mas o tocha humana sabe que tudo derrete em algum ponto de fusão. Então, ele só precisa ficar cada vez mais quente. Porém, o clarão de seus poderes chama a atenção de Zemo. O vilão retorna ao recém-adquirido quartel-general para construir armas de destruição em massa mais eficientes. Sam ainda enfrenta seu inimigo no céu. O duende macabro diz que o herói está tirando seu foco principal, que é a destruição do Homem-Aranha. Sendo assim, o Falcão acha que subiu de categoria na lista de inimigos do vilão. De repente, o duende macabro percebe a nave de Zemo deixando o lugar e se arrepende de ter confiado nele como líder. Ele usa a nuvem de fumaça de seu planador para cegar e distrair Sam, ganhando tempo para descobrir o que o Barão Zemo está planejando. Depois de parar na mão do Homem Absorvente, Peter só poderia ser esmagado. Mas então Bob aparece e, com algumas rajadas de gelo, liberta o Aranha, que despeca da mão do vilão. Porém, lutar contra o Homem Absorvente nunca é uma tarefa fácil. Ele usa seus poderes e se transforma em um gigante de gelo. No entanto, um furioso tocha-humana surge, dizendo que está cansado do truque de absorvição do vilão. E então, com a potência máxima de suas chamas, ele despedaça o corpo do Homem Absorvente. Ao ver a chuva de gelo com os pedaços de Krill, Electro zomba da situação e garante que entre eles é o sujeito mais poderoso. Até ele pisar numa poça d'água e acabar se eletrocutando. Mas logo, Electro irá se recuperar, assim como o Homem Absorvente já começa a se remontar. Bob se aproxima do Aranha e pergunta como ele está. Peter diz que se sente estranho, porque ele tem certeza de que o Homem Absorvente quebrou a maioria de suas costelas. Mas o traje aparentemente as curou, o que leva Peter a reinterar o desejo de levar o traje para Reed examinar. Nesse instante, o Demolidor e Constrictor ainda lutam. O vilão se diz superior a ele, já que é um super agente altamente treinado. No entanto, com os seus sentidos aguçados, Matthew sabe que tem reforço a caminho e pergunta se o super agente pode com todos eles. Enquanto isso, no quartel general dos vilões, o Barão Zemo está utilizando a tecnologia alienígena da instalação para construir armas de destruição. Ele não sabe se o Beyonder é realmente capaz de destruir a raça humana, mas está contente por poder usar a tecnologia para ganhar vantagens sobre seus adversários ali no mundo de batalhas e depois voltar para a Terra. Lá fora, Bob prendeu Electro e Constrictor com algemas de gelo. Ele avisa que é melhor não tentarem escapar, porque sabem o que acontece ao misturar água com eletricidade. Além disso, Peter prendeu o Krio com sua teia, pelo menos enquanto ele está desacordado. Agora, eles precisam encontrar um lugar para guardar seus prisioneiros, até caçar e derrotar Electro e o Barão Zemo. O Falcão pergunta como ele sabe que os vilões estão mentindo e se o Beyonder realmente destruir a Terra. Mas para Peter, a resposta é fácil. Eles são vilões, é óbvio que estão mentindo. Apesar de não ter prazer em admitir, Johnny concorda com Peter. Eles devem trancar os vilões e depois tentar se comunicar com o Reed e os outros. No entanto, as entidades não gostam disso. O experimento vai falhar se continuar assim. Por isso, eles tomam a decisão de serem mais diretos. As entidades alteram as percepções dos heróis, combinando seus pensamentos com a agenda das entidades superiores. E é claro que o sentido de aranha de Peter o alerta, e ele não fica esperando para ver o que vão fazer com ele. As entidades constatam que, finalmente o experimento alcançou massa crítica e agora, a cobaia precisa se provar maligna. É hora de Peter lutar pela sua própria sobrevivência ou por toda a raça humana. E assim termina a edição. Pessoal, alguém mais se incomodou com o Electro se eletrocutando ao pisar em uma poça d'água? Se não me engano, o uniforme dele foi modificado em uma máquina alienígena a pedido de Zemo. E será que ela não teria algum tipo de isolamento? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrevam e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera! E até a próxima!